Pois pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma grande estreia no canal e nada melhor do que estar aqui presente com este avião atrás, vocês podem ver aqui atrás de mim, e aqui outro avião que voa muito bem, muito bem. Com o Ricardo, um grande obrigado desde já por ter tido a disponibilidade de virmos fazer este vídeo, vai ser um vídeo muito top e eu estou bastante ansioso para vos mostrar o primeiro Nissan GTR R35 aqui do canal, está com cerca de 630 Ah, 631! Atenção ao pormenor! É um cavalinho, já faz a diferença! E com 800 e... 858 binário! Temos aqui a falar já de um States 2 preparado pela Narencar Performance, vocês vão gostar muito de ver o vídeo! Atenção ao pormenor! Atenção ao pormenor! Pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao interior do Nissan GTR, eu hoje sou o youtuber mais feliz do mundo porque estou aqui num dos meus carros de sonho e tenho que agradecer ao Ricardo por isso, por ter tido a disponibilidade de estar aqui conosco. Ricardo, esta é a versão que veio com 480 cavalos, não é? 485? 480, 486 é o modelo de 2011, mas já fiz aqui umas brincadeiras, umas brincadeiras. Eu sei que este carro tem downpipe artesanal. Downpipe artesanal, sim! Uma tilha, uma... uma States 2 soft, não muito posada, não é? E tem os filtros da Cayenne. Foi aqui o Maestro Narciso que fez a esta hora, não é? Narencar Performance, sim! Narencar Performance, vocês... Certeza, quem segue o canal desde o início já viu aquela bruta Audi RS6 e também a Mercedes C63 SA-MG que foi preparada aqui pelo Narciso. E hoje estamos aqui num Nissan GTR R35, o mais conhecido por Godzilla. Que bruto! Manda aqui com cada coice que vocês nem têm noção. Está fraquinho! Ha! Está fraquinho, está! E este daqui é para a guerra! Isto é para partir, foi um carro feio, até mesmo para... Para dar gás. Para dar gás. E meter veneno para dentro. E uma coisa espetacular aqui na Suíça é que vocês têm estradas magníficas para conduzir. Porque eu adoro esta paisagem aqui dos campos. E quem está na Suíça sabe do que é que eu estou a falar. Tens aqui os campos todos verdes, as montanhas... Perfeito para conduzir carros, carros desta performance. Porque às vezes mais do que o carro ser bom ou mau é a pessoa gostar. E acho que isso é o mais importante, é que tu estás a conduzir o teu carro. Com o carro de sonho. E pá, e gostares do carro e sentiste-te bem com o carro. Embora saibas que claro que há de haver melhores, há de haver piores, há de haver... Mas o que importa é que tu estás ao volante. É pá, este é o meu carro, é o carro que me sentei com a conduzir. E assim, para frente é que é caminho. Já para parar aqui a Alfala... O gajo vai lançado. Eu adoro isto com este GTR. Tenho que dar os parabéns aqui pela máquina porque... É um carro fantástico. Já foi muito bem preparado pelo Narciso. Eu sei que ele teve quase duas noites de volta listo. Duas noites, mas muita dor de cabeça. Foi o primeiro GTR preparado pela Narencar Performance, pelo que eu sei. E pá, e não há palavras para descrever a sensação que tens aqui dentro deste carro. E pá, e não há palavras para descrever a sensação que tens aqui dentro deste carro. Temos aqui um painel de informações que diz tudo sobre o carro. Tens aqui a temperatura do motor, né? Temperatura do óleo. Temperatura da caixa. Quanto é que está a fazer de pressão turbo. Quanto é que está a fazer de pressão da caixa. É tudo completo. Aqui metemos aqui no 1. Vemos aqui a pressão do turbo. Exato. A temperatura do motor. Passando com o 2, né? O 2 já lá tivemos. O 3 é a pressão da caixa. Ou seja, a pressão do óleo da caixa. Aqui o 4 é precisamente igual ao número 2. Já fui eu que personalizei. É a única coisa. É a tua vista personalizada, né? Tu podes meter aqui tudo o que tu quiseres. É. A única coisa que muda é este quadradinho aqui. Que está a indicar. É a tração. Onde é que ele está a puxar mais. A frente, trás ou aos 4. Como é que... Pronto. É a única coisa diferente que tem. Aqui no A. É a aceleração. Quanto é que vai fazer de DGs. Pode ver um bocado de gás e outro. Qual foi o máximo G que já sentiste aqui? Na altura que a gente foi medir os tempos do carro. Foram 0,7. 0,7. 0,7. 0,8. Mais coisa, mais coisa. Aqui no B é a travagem. Pode ver. Trava-se. Também é o G. A direção. A direção. Exato. A gente vira. E ele tem ali já... Eu vou começar aí os gestos. Yeah. Parece um sismo que aconteceu aqui. No D. Temos a eficiência da caixa. Yeah. Por exemplo, aqui na... A primeira mudança está assim meio abramilhado. Já fugi para o preto. Yeah. Quer dizer, nem como bem passar para a primeira mudança. Ok. O E. Aqui na 2. Por exemplo, já podem ver que o sismo do... A eficiência já está... Já está... Já tens aqui. Ele já manda o binário. Tipo, manda o binário já todo para cima. Depois tens ali o E. O E quanto... A eficiência do... Do combustível. Da bebida, né? Da bebida. E ele aqui já bebe um whisky cola. E aqui no E. É no caso da gente que... Vamos por uma pista qualquer. Queremos ver os tempos mais ou menos. Tem tempos, né? Aqui no blanco temos a indicar o Start. Mas aqui, né? Que a gente pode carregar. A gente mal começa. Carrega. E ele começa a fazer a contagem. E começa a cantar. Mas qual é as médias que tu consegues fazer com este bicho? As médias que eu consigo fazer... Para mim são médias normais. Já tive um 370Z. Ok. Bicho também. E posso dizer que em comparação ao 370Z... Anda ela com ela. Este bebe menos. Bebe menos? Em comparação ao motor. Este, o 370Z é um 3700Z. Este é um 3800Z. E este tem dois caracóizinhos. São cavalagem. Tive tudo no máximo. Mais do que o 370Z. Mas as médias normais é de 14. E agora vou a pé. Fico aqui com os pássaros. São cavalos... Os caminhos... Os caminhos... Os caminhos... Tivemos. a Ricardo por este momento fantástico, já ouvi dizer que ele ontem comeu ali o C63S do Bruno, mas isso pronto, isso é para cortar, isso é para cortar, mas foi um vídeo muito top, deu para curtir aqui o Nissan, espero que tenham gostado, já sabem não se esqueçam de subscrever o canal para ficar atentos às novidades, deixem aqui o vosso comentário, o vosso like, já sabem, vemos no próximo vídeo. Obrigado pessoal e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query